. 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 Vamos lá. Bom, está aqui o que a gente viu. A gente vê que um cachorro! Tchau! Um cachorro! E vou ter a ver. Não dá, não dá. Eu vi que estava lá. Eu estou com a roupa. Se levanta. Eu vou ter a ver. Não, 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 não. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.